Olha que vem ali de novo, isso. Fica, menina, fé. Fiquitinha, fé, menina. Bom dia, meu Deus. Bom dia, poliçoquinha. Onde é que você estava, hein? Como foi sua noite? Diga. Foi boa, foi? Hein? Foi boa? Ei. O que é isso? Toca. Ô, moriçoca. Ei. Cadê, quinguinha? Cadê? Cadê, quinguinha? Me diz. Onde ela está? Cadê? Tu viu se ela... Ai, meu gente, tá difícil as coisas. Esse domingo maravilhoso. Ai, coisa demais. Não tem nada. Ajeita, é um jeito. Ajeita, tu passa. Errado que você não se inscreveu no meu canal. Não, para. Vai lá, se inscreve no meu canal, hein? Pelo amor de Deus. Preto dançarino. Vou enviar o link, viu? Pra você. Um beijo. Me diz o que é que eu faço pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu amor E não vai conseguir se acostumar Pois sua porta esteja incomoda Seu calor... É, gente, é... Hoje, a partir de uma hora da tarde Lá no Machichão, aqui no Tapetim Vai ter o Expo Som É um evento com vários paredões de som Com carros antigos, essas coisas e tais Aí, lá, as primeiras 50 mulheres Elas vão entrar 0,800 A cerveja é promocional Uma preço promocional Vai ter um avião Vai ser maravilhoso Vai ter um negócio de passar nos paredões Sem contar que vai ter Wi-Fi de graça Pra vocês estarem olhando meus stories lá Que eu vou fazer ovores E também pra vocês estarem Se inscrevendo no meu canal E o site pros crushes também Me aproveitem E aí Ó o meu jogo Barulé Ha, 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 ha Ela vem, menina Minha prima Ela tem um baldinho, olha Estimação Olha, quando ela vai Vai também Não arrasou Olha Que lindo Minha gente Eu tô procurando Kenguinha Kenguinha sumiu Desde ontem de tarde E não apareceu Bicho é Kenguinha mesmo Olha, já sumiu Eu já procurei Todo canto Todo canto Todo canto Não tem quem acha Deve estar em cima das casas Dos outros Fazendo tico tico Pra aberto Vocês possam Tô indo Só dá Serve Eu vou chegar Tô chegando Tô indo Falta a mão Não Eu sei que você tem uma igreja Maravilha Eu desconheço Olha como é lindo Minha cidade Me precisa Lindo, né? Essa é a página A página É a página Olha, tá aqui Olha o meu Instagram Dá um oi de novo Oi Oi Minha gente, eu tô aqui com minha amiga Que eu encontrei Olha, deu um oi pra ela Olha Oi Tá bem, é minha Oi Manda um beijo pra eles Feliz 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 Feliz